Olá, gente! A paz do Senhor Jesus! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o nervoso antes de ir pregar. Uma vez me perguntaram se eu fico nervoso quando eu vou pregar. A primeira vez que eu preguei, eu fiquei nervoso e o nervoso era algo que realmente me bloqueou. Eu falei durante dez minutos e, de repente, sumiu da minha mente tudo, bloqueei na minha mente e eu desci, entreguei a mensagem. Eu disse até aqui, o Senhor me deu, entreguei a mensagem e eu queria passar logo o microfone porque eu fiquei com vergonha. Eu só queria, naquele momento, descer do altar e ir para casa. E quando eu cheguei em casa, eu dobrei meus joelhos e eu fui perguntar o porquê disso, o porquê aconteceu aquilo naquele dia, naquele momento, o que ocorreu. A vergonha, não a vergonha, mas a vergonha foi depois, porque na minha mente, eu comecei a achar que eu preguei ruim, eu preguei pouco. Eu desci com vergonha, eu fiquei pensando, o que os irmãos estão achando da pregação? Nossa, eu desci, falei durante, nossa, a pregação foi dez minutos, que isso? Pô, tinha que ser mais, tinha que ser quase, na minha mente, um novo convertido. Era dez minutos, eu recebi essa oportunidade de um irmão da igreja ao qual eu fazia parte e eu fiquei muito feliz, fiquei a semana toda nervoso, decorava o que eu iria falar, escrevia no caderno o que eu iria falar. Aí eu levei no bolso e, enfim, quando me chamou, agora o irmão Tiago vai trazer a palavra da noite. Gente, rapaz, parecia que aquilo ali era o fim do mundo para mim. Eu fiquei nervoso, meu Deus, será que eu fui chamado para pregar? Será que esse é o meu chamado realmente? Irmão, entenda uma coisa, ninguém nasce grande. Ninguém nasce sabendo. Nós, muitas das vezes, achamos que nós sabemos de tudo, mas, primeira coisa, nós, como cristãos, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Para nós irmos pregar, nós temos que ter uma vida de oração, uma leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar entranhada dentro de nós, tem que estar na tábua do nosso coração. Mas, irmão Tiago, então por que você pregou dez minutos? Eu quero dizer que tudo tem um início. Tudo começa pequeno. Tudo tem um início. Porque se você já começa grande, você, muitas das vezes, não vai dar valor. Mas, muitas das vezes, nós passamos por tais situações que é para nós aprendermos. Que é para nós dar valor. E eu cheguei em casa, eu nunca mais vou pregar. Eu falei só dez minutos. Fiquei preocupado com isso. E fiquei preocupado do que os irmãos acharam. Eu queria que alguém chegasse, irmão, foi uma bênção. Que palavra. Aí veio um irmão, poxa, irmão. Deus te abençoe. Poxa, irmão, acho que eu preguei pouco. Dez minutos só. Eu fiquei com medo. Fiquei com vergonha. Que isso, irmão. Deixa Deus te usar. Isso aí faz parte. Então, isso aí... Foi bom aquela palavra que eu recebi naquela noite. Bom, e hoje, irmão Tiago, você fica nervoso, tem frio na barriga quando você vai pregar. Com certeza. Com certeza. E eu não quero perder isso. A diferença de ter medo e temor de Deus, a responsabilidade, é uma coisa totalmente diferente da outra. Hoje em dia, eu tenho nervoso, irmão, porque é uma responsabilidade. A palavra de Deus é a responsabilidade. Você vai estar falando para vidas. Você vai estar pregando. E a palavra que sai da tua boca é para abençoar. E eu fico com esse temor. Hoje em dia, é mais um temor, porque eu sei que eu não dependo só de mim. Na minha carne humana. Ou do intelecto. Ou da técnica. Somos dependentes do Espírito Santo de Deus. A graça e o conhecimento andam juntos. Um avião não decola sem as asas. O avião precisa das asas para decolar. E nós temos que andar no conhecimento e na graça. Não cai nessa besteira não que você tem que ter só a unção. Eu só preciso da unção. Eu só preciso da unção. A unção faz a diferença, sim. Mas nós precisamos andar na graça e no conhecimento. Leitura da palavra, uma vida de oração. Vai pregar um sermão expositivo? Leia mais de cinco vezes, conforme aquilo que você for disponível para você. Eu não sei se a palavra é disponível, perdão, mas... Você conhece você. Então, quando eu vou pregar um sermão expositivo, um textual, nós temos que conhecer bem o texto. Eu leio mais de cinco vezes. Eu leio duas, três, quatro, cinco, seis. E vou lendo e vou relendo. Vou meditando. Para quê? Para o texto fazer parte daquilo que eu vou pregar às pessoas. Para ter segurança daquilo que você vai pregar. Porque tem gente que vai pregar, fica aí na insegurança, porque o texto não está dentro de você. Não está dentro. O texto é que está aí dentro de você. Então, fico nervoso? Fico nervoso. Mas é mais um nervoso de responsabilidade, aquele frio da barriga. A responsabilidade, o temor entra dentro de você. Você tem o temor. Você fica preocupado. Não com a preocupação de que, você está entendendo, de que vai te atrapalhar a pregar. Do que vai bloquear você. Que vai bloquear você de tal maneira que... Aí é o medo paraliso, o medo bloqueia. Mas quando nós temos a confiança em Cristo. A segurança em Cristo. O Espírito Santo está habitando. A direção divina do Senhor. Porque o dono das almas é o Senhor. Ele é o Criador. Então, meus irmãos. Não fique triste se você foi chamado para pregar e você está um pouco nervoso, aquele frio da barriga. Isso acontece. Isso aí é normal. Isso é normal. Mas as coisas vão melhorando conforme vai praticando. A prática nos ajuda. Tudo é na prática. Você pode aprender na teoria, mas na prática nós também aprendemos muito. Então, no próximo vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre dicas para pregadores, dicas para pregadores iniciantes. Eu não estou me colocando numa situação de mentor seu, como uma mentoria. Não. Esse vídeo é simples de uma forma de experiências que eu já tive. E eu não estou querendo dizer aqui que o Tiago é bastante experiente. Ele pode me dar dicas e mais dicas. Milhões de dicas. Eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo. Nunca vou deixar de aprender. Tá bom? Então, esse vídeo, talvez você que clicou aqui a primeira vez e ouviu esses conselhos, ouviu essa experiência, edificou você, te ajudou, se identificou, já passou por isso, deixa aí nos comentários, compartilha com alguém, nos ajude aqui no canal. Esse vídeo aqui foi mais um bate-papo com você, para que você venha a entender que isso faz parte do processo do chamado. Ficar nervoso é normal, mas é mais um nervoso de responsabilidade, um temor. Não é o medo que vai trazer a covardia, não é o medo que vai te paralisar. Você tem que crer uma coisa. Foi chamado? Ore a Deus. Fica na posição que Deus chamou. Prega para um, prega para dois, prega para três. Não fica preocupado de querer logo pregar para mil, dois mil, para ginásio. Não. Tudo tem o tempo de Deus. O tempo é de Deus. Tudo vai é na prática. Nós vamos, aprendemos e vamos nos aperfeiçoando. Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Não vou estender muito, mas eu creio que abençoe a sua vida de alguma maneira. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Me ajude aí. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com seus grupos. Compartilhe o link do YouTube aí com alguém. Para que nós venhamos aqui crescer no canal do YouTube. Porque o teu like é poderoso para nos ajudar. E não se esqueça. Eu oro pela sua vida e eu oro pela sua casa. E vocês oram pela minha. Deus te abençoe. No próximo vídeo, falarei mais sobre dicas. Deus te abençoe.